Bem-vindo ao nosso tutorial do aplicativo que acabamos de lançar. Aplicativo de moda via direta. Através dele você consegue comprar o que precisa com condições especiais, descontos exclusivos. E sabe o que é o melhor de tudo? Com uma compra personalizada. Com o nosso aplicativo você pode personalizar sua compra do jeitinho que você quer. E sabe o que é o melhor de tudo? Com descontos exclusivos. Olha, aqui eu tô rolando aqui a tela e tem diversas opções. Então, não vai perder tempo. Vem agora, vem economizar, vem pagar menos e leva mais pra casa. Com a integração da loja online, do aplicativo, você pode ser mais prático onde você estiver. É só você comprar pela internet, muito obrigado, passar pela loja física, retirar seu pedido e ir pra casa. Perder tempo andando de loja em loja e coisa do passado. Baixa o aplicativo da V direta, pega o que você precisa, passa na loja, pega a sua compra e faz ser feliz. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora.